É, ele fez, tudo o que ele fez no Santos, ele nunca conseguiu repetir em nenhuma partida da seleção brasileira. A cobrança dele é essa, ele fez realmente três gols contra o Cruzeiro, ele fez dois contra o Internacional, e fez quatro por dia. Cartão vermelho, cartão vermelho. O jogador entrou de sala no Fernando, você vai ver na repetição que ele entra com a sola perigosíssima, e aí o árbitro foi botar cartão vermelho pro Leal, vamos ver. É o Xamã entrar por cima da bola, ele até atingiu a bola, hein. Ele veio, o jogador, o Fernando chutou a bola antes, e aí a bola foi de encontro, as travas da chuteira dele, não sei se era o lance para a IP, detesta essa jogada de carrinho, que sempre bota em risco, mas o Fernando chegou antes na bola e ele tocou na bola.